O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Que eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Na 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 Os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira Não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Se eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Por você eu bebo o mar De canundinho E atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar De canundinho E atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar De canundinho E atravesso o polo norte de jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã fala que eu sou seu fã E só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a cama e a panela É a chama e a tela é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida E eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você Pra viver eu só preciso de você Pra ser feliz eu só preciso te merecer Pra ser melhor tem que acontecer de novo em outra vida Pra não chorar vou cuidar tanto desse amor E se eu chorar vai ser de saudade Eu vou te ligar quando ela bater Às quatro, cinco da manhã fala que eu sou seu fã E só liguei pra dizer Que a gente se encaixa é a cama e a panela É a chama e a tela é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Que a gente se encaixa é a cama e a panela É a chama e a tela é a cama e o colchão E que o mal de quem ama é saudade E você é a metade do meu coração E que eu sou o amor da sua vida Eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca Que você é louca por mim Como eu sou por você O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sinto pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Eu quero só